E aí pessoal, beleza? Meu nome é Hugo Richino e hoje eu vou responder duas ou três perguntinhas aqui, comentários que fizeram lá no canal, beleza? E tem um comentário aqui que eu fiquei bem preocupado, tá? Deixa eu passar aqui pra vocês. O cara colocou aqui, não vou dizer o nome nem nada, mas o cara colocou aqui. Pra você que é solteiro e quer chamar a atenção de uma garota, não compre a Himalaia. Ela é uma moto muito feia, vai assustar as garotas, parece que foi feita no fundo do quintal de casa. Se me der de graça, eu não quero essa desgraça. Dessa, o choro é livre. Aí eu parei um pouquinho, analisei, fiquei um pouco preocupado com esse rapaz, né? Falei, pô, deixa eu responder o rapaz. Aí eu botei, oi amigão, vi o seu comentário e analisei e notei que o problema não é a aparência da moto, mas sim a sua autoestima, que é muito baixa. O meu conselho é que você pegue o dinheiro que você vai comprar uma moto por ela ser bonita e pra conseguir conquistar uma mulher e pague um psicólogo ou um psiquiatra. Porque dessa maneira, você vai se tratar e vai se sentir bem e vai desfrutar com qualquer moto. Abraço. Observação. Não se ofenda. Fiquei preocupado com você. Gente, eu vou tirar esse comentário aqui pra me falar uma coisinha. Eu me preocupei porque tem muita gente que faz justamente isso. Eu tenho, inclusive, amigos que já fizeram isso, que por ter uma autoestima baixa, ou porque vê os outros amigos com mulheres, vê os outros amigos com moto grandona e tudo, de repente, essa pessoa fica achando que o problema é porque os caras ou são bonitos, ou os caras têm uma moto bonita, têm uma moto grande e estão chamando a atenção. Gente, isso aí é problema realmente de autoestima. E muitos desses caras também fizeram o quê? Compraram motos grandes, compraram motos que chamam a atenção e tudo, e continuaram sozinhos. A pessoa tem que entender o seguinte, gente. Não é porque ela tem uma moto grande ou porque você veste de maneira cara, com roupas caras, com tênis caro, que ela vai conquistar alguma mulher. Não é isso. Gente, eu já... Vou citar um amigo aqui, tá? Outros amigos... Alguns amigos com moto grandes, com uns caras de boa aparência e tudo, a gente olhando assim e falando, que cara bonito, que motão e tudo. Por isso que ele está com uma menina bonita daquele jeito. Eu tinha um outro amigo que não tinha uma moto. Naquele valor, um cara, que se você fosse ver o padrão de beleza daqueles outros caras lá, você falava, pô, esse cara não consegue nem competir com aqueles caras lá. Cara, e esse cara tinha uma autoestima lá em cima. Era um cara bacana, um cara gente boa. Eu falei, era porque o cara já faleceu. O cara, uma autoestima lá em cima e tudo. E se você olhasse para a aparência do cara, ele ia falar, pô, esse cara não tem nem base para conseguir aquele tipo de mulher ali. Cara, quando você via as mulheres que esse cara andava, você falava assim, pô, como é que um cara desse consegue uma mulher dessa? Inclusive, até algumas namoradas daqueles caras bonitão já namoraram com esse cara. Entendão? O que eu estou contando isso para vocês é que é o seguinte. Gente, não é a moto que vão fazer vocês conquistar as pessoas. Sabe o que vai acontecer? Você vai comprar uma moto cara, sem ter condições, e vai tentar se vestir da melhor maneira possível. Você vai ver que não é isso. Não é a moto, nem a sua vestimenta, que vai fazer você ganhar aquelas mulheres. Cara, é a sua autoestima. Você tem que estar com a sua autoestima bem alta, bem, você está tranquilo. Entendeu? Aí você vai ver que você vai conquistar qualquer pessoa que você quiser. Vai conquistar mais amigos, vai conquistar mulheres bonitas, vai conquistar... E, de repente, nem a mulher bonita, que realmente você acha que tem que ficar perto de mulheres bonitas, não. O problema é que você tem que conquistar alguém que goste de você, do jeito que você é, e que você consiga conquistar uma pessoa que você goste de estar perto dessa pessoa, com essa pessoa. Entendeu, gente? A minha preocupação foi essa. Eu estou falando isso aqui, às vezes não tem nada a ver com o Himalaia. Tem a ver com o Himalaia porque o cara detonou o Himalaia. Mas é com a pessoa, entendeu? Então, muita gente, às vezes, deixa de comprar algo, deixa de fazer alguma coisa, porque acha que ele tem que comprar algo para chamar a atenção. Gente, não pense nisso, gente. Pensa que você tem que estar bem de cabeça que você vai conquistar qualquer pessoa, vai conquistar amizades, vai estar feliz. Ok? Belezinha? Então, quando um amigo seu falar, olha, essa moto é feia, essa moto é isso, se o cara achar a moto feia, porque ele acha feia, não, eu quero essa moto porque ela é feia. Ok. Mas se ele falar, pô, eu não vou comprar essa moto porque a mulherada não vai nem olhar para mim nem nada, aí você pode saber que esse cara, coitado, é problema de autoestima. Porque todo mundo tem direito de falar que aquela moto é feia e eu não gosto. Eu também achava Himalaia feia. Hoje em dia eu me acostumei com ela, entendeu? Eu acho uma moto até simpática. Entendeu? Mas eu achava ela feia porque eu achava ela feia. Não é porque se eu andasse nela, ela não ia conquistar nenhuma mulher. Ok? Belezinha? E vamos lá. Tem uma outra pessoa que mandou uma mensagem. Eu achei legal a pergunta dele. Ele perguntou assim, Hugo, você trocaria a Himalaia pela Scrum? Aí eu pensei assim, pô, para mim, meu ponto de vista, gente, a Himalaia é uma Scrum. Entendeu? Só que o motor é igual, tudo é igual, só que a Scrum é mais baixa e tem uma roda, a roda é menor na frente. Então, eu acho o seguinte, você tem que ver qual é a moto que você se adequa melhor. Se você for uma pessoa mais baixa um pouco, eu acho que você tem que optar mais para o lado da Scrum. Porque ela é uma moto mais baixa, ok? E a Himalaia é uma moto mais alta. Colocam as duas como aventureira? Colocam as duas como aventureira. Mas para a estrada de chão, para a estrada de chão, você pegar uma trilha, você ainda sente já a Himalaia bater muito o fundo dela. Por ela ser uma moto relativamente, para a trilha, um pouco baixa. Então, a Scrum é uma moto mais baixa ainda. Então, eu acho que nesse ponto, eu não trocaria, ok? Por ser uma roda menor, por ela ser mais baixa um pouco, eu sou um cara alto, então não convém. Agora, pegar a Scrum, se eu for mais baixo, pegar a Scrum para mim, andar, passear, andar em estrada de chão, normal, não for para entrar um pouquinho mais na trilha, mais puxada, eu acho legal. Aconselho a pessoa a comprar. Eu não compro porque eu sou uma pessoa mais alta, beleza? Não vai ser legal para mim. E tem uma pessoa que chegou para mim, uma amiga chegou para mim e falou assim, Hugo, eu acho tão bonito esse estilo da Himalaia, esse estilo retrô, tá? Eu gostaria de comprar uma moto dessa para mim e tudo mais. Eu falei, uai, você tem carteira de moto? Eu não sabia. Ela, não, não, eu tenho carteira, mas vai ser minha primeira moto. Eu nunca pilotei assim, não. Só que pilotei para tirar a carteira. Eu fiquei um pouco preocupado. Eu vou explicar por que eu fiquei preocupado. Por quê? Nós sabemos que a Himalaia é uma moto pesada, tá? É uma moto pesada. Por ela ser baixa, uma estatura baixa, e para ser a primeira moto, eu não indicaria, tá? Eu acho que a pessoa tem que começar com motos mais leves e tudo. E também por ela ser baixa. Não estou falando que uma pessoa baixa não consiga pilotar Himalaia. Eu tenho amigas que são baixinhas e tem Himalaia. E pilota, na ponta do pé, mas pilota Himalaia. Mas, inclusive, uma delas até vendeu, porque já levou uns três, quatro tombos. Então, eu, como uma pessoa baixa, mulher, eu não indicaria Himalaia para essa pessoa, ok? Inclusive, eu falei para ela, existem outras linhas de motos mais baixas para relovar a Winfield. Ela, não, eu não simpatizei com as outras. Eu gostei da Himalaia. Gente, eu não indico, ok? E fizeram uma mesma pergunta para mim, um homem. Foi no comentário. Lá no canal, o cara fez. Hugo, você indicaria a Himalaia como a primeira moto? Sim. Para um homem de uma estatura mais alta um pouco, com a primeira moto? Sim, indicaria sim. Porque é uma moto mansa, tá? É uma moto fácil de pilotagem, muito tranquila para pilotar. Inclusive, eu falei para ele a respeito do peso, tá? É uma moto pesada. Mas, assim mesmo, eu indico. Se fosse uma moto mais nervosa, como a gente fala, né? Uma moto mais nervosa, pesada como a Himalaia, eu não indicaria, ok? Como a primeira moto, tá? Começaria com uma moto 250 cilindradas ali, aí começando a treinar, aí sim, pegaria uma moto mais potente. Não digo que não exista pessoas que compraram uma mil com a primeira moto, ou uma 600 com a primeira moto, motinhas nervosas, e não conseguiram pilotar. Sim, tem muita gente que consegue pilotar, tem gente que não tem problema nenhum, tá? Tá? Beleza? Mas, existe pessoas e pessoas. Então, a gente tem que analisar. Cara, é mais perigoso eu comprar uma moto nervosa como primeira moto? Sim, é mais perigoso sim, tá? Então, pessoas que querem comprar motos mais nervosas como primeira moto, eu não indico, ok? A Himalaia, eu indico, sim, uma pessoa que já consegue suportar o peso da moto, ok? E por ser uma moto muito mansa, muito fácil de conduzir, belezinha? Gente, eu vou ficar nessas perguntas aqui, tá? Porque eu não quero alongar muito. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? É porque eu queria fazer esse vídeo para eu tentar comentar para vocês o primeiro comentário que fizeram no canal, do rapaz que achava a Himalaia uma moto muito feia. Mas ele achava feia porque as meninas não iam olhar para ele com uma moto feia dessa, tá bom? Então, fique com Deus. E como a gente tem a autoestima lá em cima, tá? A gente pode pilotar a Himalaia, pode pilotar as motos mais feias do mundo, que a gente não vai ter problema nenhum. Falou, gente? Fiquem com Deus. Fui! Fui!